Muito boa noite, vamos ver como é que nós estamos aqui, estamos no Facebook. Já estamos com três pessoas, tem bastante gente. Boa noite, meus amigos. Começando agora mais uma live, eu morrendo de saudade de vocês, que já estou há duas semanas sem fazer live. E para mim isso é bastante coisa, acostumado a meses e meses fazendo toda quarta-feira. Então, estou aqui de novo. Eu sou o professor Fabiano Costa, do curso como fazer bonsai.com. Muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Deixa eu tirar aqui essa... Pronto. Acho que melhorou. Vamos ver quem está com a gente aqui. Tiago Poli, boa noite, querido. Edu Moretti, boa noite. Carlos Simone, Jorge Damião. Beleza Gurizada, Anderson Santos, boa noite. Andresa Cristina, boa noite também. Kleber. Ronaldo. Boa noite, está com saudade aí, viu? Vamos com saudades. Boa noite, bom ter você de volta. Muito obrigado, Tiago Leitão. Anderson Oliveira, boa noite, querido. Boa noite, Samuel. Fabiano Schmidt. Ressurgindo novamente no Brasil. É isso mesmo. Saudade demais, você nem imagina. Boa noite. Jamilson. Boa noite, boa noite. Oi. Vou... Com as perguntas, eu vou respondendo, mas eu vou contando as coisas. Tá? Boa noite, Everton, Luiz Henrique. Muito boa noite. Vejo que tem muitos alunos meus aqui hoje já ligados, assistindo nesse momento. Muito feliz de estarem aqui, querendo saber o que aconteceu. Foi uma viagem longa, longa de distância e longa de tempo, né? Porque ficar trabalhando 17 dias sem folga no intensivo é bem forte. É uma coisa que eu nunca tinha feito, mas é muito legal, né? Eu aprendi muito também, né? Boa noite, Evandro. Beleza, cara? Vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube. Como é que estamos aqui? Vamos ver aqui quem tá aqui. Opa, apareceu. Nossa, tá cheio de gente aqui também. Tem 14 pessoas já no YouTube. Boa noite, Abacate. Diogo Ferreira. Felipe Martínez. Boa noite. Paulo Zanelato. Boa noite, garoto. Muito obrigado pelo bem-vindo de volta. Pauli tá aí também, aparecido com a Valcante. Mandar um salve pro Abacate. Bota teu nome, rapaz. Bota Abacate. Montec Informática. Boa noite. Bedlion. Miltino. Raya Shida. Boa noite. Sebastião Cláudio. Opa. Arthur Valadão. Boa noite. Caizuca, dá pra fazer alguma coisa legal? Já disseram que dá. Dá pra fazer, mas é uma coisa mais pra frente, tá? Pra iniciantes, Caizuca é mais complicado. Jean, Jefferson André. Boa noite. Boa noite. Júlio César, boa noite. Márcio Diogo, boa noite. Leonardo Simas. O Abacate fala pra dar dica de estaca e retuza. Meu filho, estaca e retuza, tu corta a ponteirinha e bota na areia. Acabou. Tem vídeo no canal que fala bastante sobre estaca. Inclusive, estaca de retuza, de microcarpa, até no inverno. Professor Fabiano, na Europa, eles usam a técnica de encapar os arames para aramar. O que você acha que seria mais vantajoso aramar com fio de cobre? Que já vem encapado uma vez que esse fio é deselegante. Cara, eu não vi nada de fio encapado lá, mas também eu não fiz nada com casca muito sensível. O fio de cobre trabalha com plantas com coníferas. Junífero, pinheiro, conífera caducifólia. É isso que trabalha com... Agora, por trabalhar caducas tropicais, trabalha com arame de alumínio. Um grande salve para o Ademar Fernandes Júnior. Não está conseguindo mudar o nome. Felipe Martins está ficando internacional. Estou devido no vídeo do mestre Mauro. Ele fez vários vídeos lá. Fez vários vídeos e eu estava lá. Diogo Ferreira, dica de bonsai de Aroeira. Aham, tá bom. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho agora para o Facebook. Vamos lá aqui. A Bimael está na área. Juninho, boa noite, professor. Boa noite, Juninho. Vanderlei Veloso. Beleza, garoto? Vanderlei, as minhas sementinhas. Depois eu vou ter que fazer um vídeo ali. Está tudo grande, cara. Está uma beleza. Marcos Araújo. Boa noite. Juninho Freitas. Jackson Mendoim. Boa noite, boa noite. Jorge Damião. O que tem na garrafa foi ser a adubo orgânico da Vida Orgânicos. Antigo adubo do Careca. É que chegou um pouco hoje. Aí eu acabei deixando ali por trás. Ele já ficou ali mesmo. Eduardo, suco tangerino da Itália. Não é. Abimael está na área. Que é. Marciane. Oi, Marciane. Tudo bom, querida? Ronaldo Ribeiro. Fabiano, como é tratada essa questão de adubação orgânica lá fora? Cara, lá fora eles trabalham muito com orgânico, tá? Na verdade, eles fazem até... Eu fiz um vídeo depois para falar sobre isso aí também. Eles fazem até... Eles conseguem tirar certinho o NPK de material orgânico. E te dão tipo o NPK tal, 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 orgânico. É caro pra caramba, tá? Qualquer quilinho é 20 euros, que dá aí uns 80 reais. É bem caro, tá? Comprado lá, né? Mas a gente está com bastante também... Eu não vi... Eles usam algumas coisas cruzando também. Alguma coisa de tipo... Não chega a ser adubação química, né? Mas eles dão umas forcejadas, assim, em algumas coisas. Mas eu vejo que em questão de adubação, nós aqui estamos bem, né? Principalmente depois que a gente começou a trabalhar com orgânico, com micro-organismos eficazes. A gente está num patamar bem legal, tá? Mundial, assim, de adubação, tá? Eu vi que o adubo do vidro orgânico, que é esse adubo com EM líquido, isso não existe lá, tá? E eu conversei com umas pessoas lá, inclusive lá na Bélgica, porque foi onde tinha muitos estandes e tudo mais, e eu conversava sobre eles com isso. E muita gente falava sobre... Eu comecei a falar sobre os nossos adubos aqui, produzidos pelo Fernando. E... Eles ficaram muito, muito interessados em como faz e tudo mais. Eu expliquei mais ou menos como é que faz... Mas só precisa ser uma coisa que está no YouTube, né? A coleta do ZM, como é que faz fermentado. E acabou que muita gente ficou ligada nisso lá, né? Ficou... A gente aprende um pouco e a gente acaba ensinando um pouco também, né? E é isso aí, meu amigo. A gente está bem à frente. Então, está aí, ó. Adubinho do Careca, que é o vidro orgânico, está de boa. Gilvã. Ainda de olho. Beleza, Gilvã. Estamos todos no trabalho, filho. Stefânio. Beleza, boa noite. Michael. Ó, o Choconim. Está aí também, ó. O Militino. Hayashida. A pergunta que faça-se lá tem bastante variedade de espécies de plantas que fazem bolsar... Cara, olha. Tem. Maioria maciça de coníferas, né? Vários juníferos, vários pinheiros, várias caducas. Coníferas, né? Um monte. Muito legal, né? Entre carvalhos, entre lariques, entre... Nossa, aqueles outros. Um monte. E juníferos, vários. Muito... Os pinheiros, o Mugo, o Scott Pine. Muito legal, tá? Gente, sobre o som, eu não sei o que fazer, porque está captando da câmera e do YouTube. O YouTube está mais perto, né? Que é o notebook. Então, eu estou falando alto. Aí, eu não sei como é que funciona. Tá? Mas, sabe, Militino? Tem bastante coisa, cara. Muito legal. Mas nós aqui, em questão de quantidade de espécie, é mais. Tropical é mais violento, né? Só que o problema maior é que a gente tem plantas, as tropicais, que são muita mudinha, muito planta reta, pouca planta, assim, ó. Lá na Bélgica, no evento mesmo, né? No Trophy, que antes era o Noelanders, agora o Noelanders é o nome do cara, né? No Marco Noelanders, não participo a mais. Então, ficou só a Trophy, o nome do evento. Esse foi o 20º aniversário. E o Trophy, esse ano, tinha muita coisa, assim. Eu não fui nos outros anos, eu não sei. Mas só que foi o ano que mais tinha gente. Então, eram dois galpões enormes só de comércio. Então, eu vi, assim, muito, mas muitos ceramistas de bonsai da Europa inteira, né? É muito interessante essa viagem. Quem puder fazer, vá, porque é muito legal, porque a gente escuta... A gente tá parado escutando francês, inglês, alemão, italiano, tudo junto, sabe? É uma loucura. Muito legal, a gente cresce muito, artisticamente é um absurdo, né? Porque quem já tá no caminho, então é mais fácil, porque já tem o caminho trilhado inicial. Mas é muito, muito legal. Aí, o que eu percebi lá é que tinha muita banca de... Vocês devem ter visto, né? Que eu fiz vários vídeos, várias lives. E muita banca de plantas, porém, tudo coletado. É tudo e amadori. Eu não vi planta lá de cultivo. Tinha as mudinhas, né? Mas mudinhas, mas não... É tipo, ah, quer uma mudinha disso, mudinha daquilo. Tem um ou outro... A banquinha tinha as mudinhas pra vender lá, tal. Tudo caríssimo, né? Mas a coisa é muito boa, tá? Muito material de coleta. Então, é... Vocês sabem como é que vem, né? As coisas. Material de coleta é realmente... Outra coisa, né? Júnior Monteiro, boa noite. Kleber. O som está bom, está limpo. Então, está bom. Pois é, às vezes é a pessoa que viu o militino. De repente, tem que aumentar o som do teu negócio aí, camarada. Victor Biscop. Salve, meu amigo. Boa noite. Então, vamos dar uma olhadinha lá agora na sala de controle ao vivo do YouTube. Então, gente, hoje a live é sobre a viagem que eu fiz pra Europa, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o que aconteceu lá, sobre como funciona uma coisa ou outra, por favor. Hoje eu não vou dar dica de bonsai em geral, porque isso aí eu faço sempre nas lives de quarta-feira de perguntas e respostas, né? Então, hoje a gente virou mais pra falar sobre isso. Ivan Veloso. Boa noite, garoto. Como vai? Weberton, tudo bom? Boa noite, pessoal. Manda um oi pra mim aí. Tô chegando agora, nem dá tempo de acompanhar a live chegando às dez. Cheguei cedo hoje e vim correndo pra ver. Que bom, cara. E aí, ó. Deu certo. Vídeos que dá pra fazer mudas com a própria raiz. Procede. Inclusive, tem vídeo no canal como fazer bonsai. De vídeo pra fazer com a própria raiz. Eu fiz com humus. Ah, gente, falando nisso, eu queria agradecer a vocês que a gente passou dos 10 mil inscritos. Muito obrigado. 10 mil inscritos de um canal que fala com coisa de conteúdo é muito difícil, gente. Eu tenho que agradecer muito vocês por isso, tá? Porque hoje em dia, fazer um canal com conteúdo, com coisa séria, ensinando e ter escrito é muito difícil, tá? A gente vê isso porque, pelo meu blog, que são coisas que tem conteúdo, que ensina e que entrega vídeo todo dia. Mesmo assim, o pessoal prefere um videozinho de uma vez ou outra, mas que faça uma palhaçadinha. E o pessoal gosta. É só ver os comentários de quem assiste esse filme. Olha lá embaixo e vê se o pessoal quer bagunça, né? Não é uma pena, né? Porque aí é onde a gente realmente se encaminha, né? Quando eu, pô, na Europa, gente, a coisa é um nível tão grande que quando eu tava vindo embora, eu fui antes num workshop que o Mauro deu lá numa cidade onde ele tem um museu dele, chama Maróstica. O pessoal, tudo com plantas coletadas por eles ou compradas, mas plantas top e fazendo workshop só. Tipo, ele vai lá e faz assim, ah, tem workshop sábado e domingo. Então, quem quiser, sábado e domingo, vai lá, tem workshop, leva a planta, vamos discutir sobre a tua planta e vamos trabalhar em cima dela. Vai trabalhando e ele vai dando workshop normal. E eles fazem muito isso lá. E eu achei muito legal, porque as pessoas já têm a noção muito boa. Embora, às vezes, erre um pouquinho na armação. Um ou outro, né? Não tem toda a manha. Foi quase há pouco tempo. Mas é muito, muito sério a parada lá. Então, isso é legal. Ah, o Beberton... Ah, vou discutir. Beleza, Beberton. Tiago Poli. Professor, eles fazem tratamento de madeira morte igual aqui? Fazem. Mas o que acontece? Lá é muito frio e eles trabalham conífera. Então, eles trabalham o quê? Com um gin. Calda de focaustas. Tá? Eu sei que na Espanha, né? O Eltyn trabalha com paralóide. Foi dele que eu peguei a dica, inclusive. Tá? Lá eu não vi ninguém trabalhar com paralóide. Um grande salve para a galera da Varginha de Minas Gerais. Do Rignel Augusto. Grande abraço. Rafael Deites está aí ligado. Boa noite. Cristiano Batella também. Boa noite. Tiago Poli. Professor, eles fazem alguma proteção para quando está nevando? Cara, tem as Greenhouse, né? Que é a estufa. Então, tudo que é caduco, algumas plantas, assim, que não são muito fortes, eles guardam na Greenhouse. O Mauro guarda, tipo, os ligustros. Eu vi lá a Acer. Então, tira da neve e deixa o Junípero e Pinheiro, deixa no pau mesmo. Tá? Alex Nunes. Boa noite, meu filho. Demorou? Obrigado, velho, Everton. Felipe Martínez. Tu sempre fala de humildade, Nath Bonsai. Tu encontrou isso lá também? Cara, encontrei. Tá? Eu encontrei. E eu vou te falar, Felipe. É levado a sério. Mas não por todos. Tá? Eu achei muito legal isso que tu falou, porque, assim, eu encontrei pessoas bem, bem humildes lá. Tá? Inclusive, o italiano, um cara que ficou esperando eu no aeroporto e depois ele fez todo o workshop com a gente. Chama Walter. É um senhor muito, muito querido. Tenho um enorme carinho por ele, porque ele ficou lá comigo sempre, todo o tempo, viajando e tudo mais, até o último dia. Então, eu encontrei isso lá. Não é na maioria, tá? Mas o ego é muito alto lá. Mas acontece. Bem, é normal, né? O Ivan pergunta, professor, podia ter apanhado um atalho até que Portugal? Ah, podia, né, cara? Mas tu também tava aí todo dia. Ai, ai, ai. Boa noite, Márcio Jesus. Rafael Bueno. Boa noite. Osmar Cupim. Boa noite. Diego Ferreira. Lá na Europa, o senhor encontrou alguma espécie de bonsai brasileira? Não. Eu encontrei uma que trabalha aqui, que é o ligustro. Trabalhei um grande lá, mas só que é de outra espécie. É o vale-fólio. A gente, geralmente, aqui, trabalha com silêncios. Né? Então, é meio... Mas eu sei que teve gente que levou o Pitecolobium pra lá e tudo mais. Bonsai Paraná. Fabiano, como são feitos os amadores lá? E o que se... O que acha da técnica? Ah, lá é feito... Eles tiram o dia, pegam a caminhonete, se mandam, pega a montanha. Vão-se embora. Agora, cada lugar tem uma planta X. Tipo, ah, o pino mugo se pega nas dolomitas da Itália. O pino silvestre de não sei aonde. O lárex descido é não sei aonde. Ou é na França. Entende? Existem já as rotas de cada espécie, que é onde fica melhor pra pegar. E eles vão lá pegando, com todas as autorizações. Lugares que folha, direitinho. É uma técnica absurda, muito legal. Não participei, infelizmente. Mas é uma coisa muito legal. É uma coisa que faz o nível que eles têm hoje. Infelizmente, a gente não tem isso. Porque a gente não tem... Não tem como dizer, ah, a gente ainda vai chegar no nível. Não tem como chegar lá. Só se a gente começar a fazer cultivo parecido. Tipo, como tem o Chicão lá no Museu do Monsai. Plantas cultivadas que se assemelhem a plantas de amador. Então, é uma coisa parecida. Onde realmente dá pra ter alguma coisa parecida mesmo. Mas fora isso, é bem difícil. Vamos lá, Tiago Polly. Teve um encontro com o brasileiro Alisson Rossi. Sim, sim. Encontrei o Alisson lá. Ele tava lá. Pô, foi gente boa demais. Não conheci o Alisson. Gostei muito dele. Me deu uma mão danada. Precisava sair pra ir no mercado. E não tinha como ir. Já tinha ido a pé. Não achei. Aí ele tava de carro lá. Ele mora na Alemanha. Então, ele fala, vamos entrar no meu carro, vamos embora. Tomamos uma cerveja. Almoçamos junto. Passamos um dia inteiro junto lá. É uma pessoa muito legal. Gostei muito dele e ficamos amigos. Agora temos correspondente na Alemanha. Boa noite, Polly. Obrigado, meu amigo. Sadal, boa noite também. Muito obrigado, querido. Vou dar uma olhadinha agora, gente. Lá no Facebook. Ver como é que tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha que eu parei. Vamos lá. Até o Giovanni Matos tá ligado hoje. Fofoqueiro. Só pra saber as novidades. Tiago Leitão pergunta. Como era com o professor lá? Era tipo aula ou só trabalho? Não. Lá era workshop. Era trabalho mesmo. Tipo, tu já sabe e tanto vai pra trabalhar. Então, quem não sabe e vai pra lá, vai sofrer demais. Entende? A gente pega um pouco a técnica. Pega um pouco a técnica. É pra isso que a gente vai lá. Então, técnicas de aramação. Então, o Mauro, ele tem um sistema dele, que eu gostei demais. E a gente vai pegando esse tipo de coisa e vai trabalhando em cima. Tem várias dicas. Como é que faz isso? Como é que vai fazer aquilo? Mas é em cima de plantas da coleção dele. Então, gente, é surreal. Eu trabalhei quatro plantas lá, nesses 16 dias. Em torno de dois dias, dois dias e meio por planta. Muito trabalhoso. Porque tu pega a planta, tu tira todo o arame velho que tá. Muito. Já tava enterrando o arame. Faz a limpeza inteira. Tronco, galhos, agulhas em pinheiro. Eu trabalhei os pinheiros grandes lá. E depois o arame todinho de novo e se lisa ele todinho de novo. Então, é muito tempo. Porque tu faz. Teve plantas que eu fiz com outra pessoa junto e tudo mais. Provavelmente não vai estar vendo agora. Mas trabalhei muito lá com o Christopher. Lá de Porto Rico. O Christopher é um garoto de 22 anos. Muito promissor. Dá aula já em Porto Rico. E é um cara muito legal. Fez parte da minha equipe lá também. A Anupama. A Anupama vem da Shala. Que é uma senhora da Índia. Ela é uma indiana. Que também é professora lá na Índia. Só tinha professores lá. E o Walter, que é aluno do... Mas é um aluno avançado do Mauro. De bastante tempo. Então, muito legal. Muito legal mesmo. É um nível bem alto. E foi onde faz valer, né? Tá pegando um gancho do que falar. Só pouco lá sobre lá. Não, tem muita conífera, né? Mas tem muita caduca também. Nós que agradecemos seu comprometimento e seriedade com a arte. Que é isso. Faz parte do meu trabalho, né? Ronaldo, é claro que as coníferas predominam por lá. Mas eles se interessam por... O problema maior é que as plantas tropicais de lugar até um pouquinho mais quente e tudo mais é complicado lá por questão de sobrevivência, né? Eu falei, tava falando muito com isso com o Mauro. Ele já fica três, quatro, cinco anos lá. Mas daqui a pouco não se dá bem. Entende? É o mesmo que acontece muito a ver com um pinheiro vermelho. Um pinheiro branco. Coloca num lugar quente. Com o tempo ele dura. Três, quatro anos. E tu diz, ah, não. Já adaptou. Tô tranquilo com essa planta aqui. E não é assim. A planta acaba padecendo lá na frente. Acaba ficando ruim. Né? Aqui eu tive problemas com lá ser... Palmatum. E assim por diante. Né? Ah, mas dá frio. Tudo. Beleza. Mas o calor é muito quente. Então, às vezes, não fica bom. Sei lá. Não dá certo. Né? Eu vou fazer um vídeo sobre esse negócio de adaptação de planta. Né? Eu conversei bastante com o Pedro Pereira sobre esse tipo de coisa. E acabei montando até um vídeo. E outra hora eu tenho que fazer e mostrar pra vocês aí. Tá. Vamos lá. Nesse assunto de amador, eles fazem uma pré-seleção de plantas na natureza? Não sei. Não vi, Fernando. Marca o conflito. Não sei. Eu não vi porque eu não fui lá. Tá? Gente, é o seguinte. Perguntas sobre valores. Coisas assim, eu não vou responder. Tá? Então, tem que cuidar o que vai perguntar. Porque são coisas que, às vezes, não vale a pena estar falando aqui. Não é legal. Tá bom? Então, eu vou falar sobre curiosidades. As coisas que acontecem lá. Tá bom, pessoal? Vou dar uma olhada agora, então, na sala de controle do YouTube. Vamos ver quem tá. Boa noite, Diogo. Lá na Europa, o senhor encontrou alguma espécie de bolsa brasileira? Não. O que aprendeu de mais importante? O Jefferson pergunta. Cara, o que eu aprendi de mais importante? Eu vi muita coisa, muita coisa mesmo. Eu aprendi de mais importante que cada árvore tem um tipo de copa. Cada árvore usa um tipo de aramação. Não, aramação não. Desculpa. A técnica de aramação é praticamente a mesma. Mas, como tu coloca na planta, isso é uma coisa bem avançada, sabe? O tipo do arame e várias coisas assim. Se tu vai ter que aramar só o final de galhos. Ou se você vai ter que pegar mais a parte interna. Como que tem... Esse tipo de coisas técnicas do Mauro foi coisa muito importante que eu aprendi. Teve bastante coisa mesmo, assim, que é bem complexo. O sistema do Mauro é um sistema de aramação, que eu falo, né? Que é mais ou menos o sistema que eu ensino. Tu tá no meu curso, tu sabe como é que é. É o sistema que eu ensino. Tem algumas coisas diferentes, tal. Aquele questão. Mas aí eu não tenho como falar agora, Ivan, tá? Porque é uma coisa que demora um pouquinho pra aprender. Se o cara... Tiago Polli, professor, teve alguns vasos... Cara, tanto vaso que me encantou. Tu não tem ideia. Eu fiz tanta foto de vaso lá. E depois eu quero fazer uns vídeos só com as fotos de vaso. Botar uma musiquinha e botar... Eu vou fazer um vídeo, prometo. Só sobre isso. Pegar todas as fotos de vaso. Dos lugares lá que eu fui, que vi e tal. E fazer um vídeo sobre isso. Mostrando os vasos que eu vi lá. É uma coisa absurda. Muito legal mesmo. Boa noite, Luiz Sardê. Fernando Polli. Qual planta mais te chamou a atenção na viagem e por qual motivo? Cara, teve várias plantas que me chamaram a atenção. Vários pinheiros lindos. Vários áceres absurdos. Tá? Vários, vários plantas. Eu não tenho como dizer uma ou duas plantas. A planta que o Mauro levou pro Trofe. Que é um... Um Scott Pine. Muito animal mesmo. Ele é gigante. Aquele lá me assustou bastante. O nome dele é Godzilla. Vocês vão ver. Dá uma olhada nas minhas coisas lá. Até no Instagram. Tem a foto dele do Mauro. Muito linda aquela planta. Enorme. E eu sei o trabalho que deve dar de... Pra transportar quatro homens quebrando. Imagina. É muito pesada. Toda levantando o tempo todo com um guindastizinho pra botar na bancada. Quase cai tudo aquilo. Você não tem noção. Mas... Bem legal. Bem legal mesmo. Mas tem várias plantas. É muita planta linda. É muita planta linda. Sabe? Chega... Depois de quantos sites, já sai pra ti. É normal. Só olha. Sabe que lindo esse movimento. Que lindo. Mas é tudo um absurdo de tão bonito que é. Tá? Dragon Bonsai. Passei a pena pra te dar parabéns. Seja sempre esse exemplo de pessoa. Adoro seus vídeos. Sucesso na vida. Obrigado, cara. Muito obrigado. Que bom. Que bom. Muito obrigado pela palavra. Ivan. Ok, professor. Pensei que era algo totalmente novo. Mas depois... Meus alunos vão saber tudo, né, cara? Eu já trabalho com o sistema. É um pouco diferente em algumas coisas. Porque a gente não bota tanto na... Tanto na linha. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. E agora eu vi que realmente. Quando tu faz o sistema e corre conforme é a coisa. Tu aprende. Sabe? Coníferas consegue usar e adaptar as técnicas paratropicais? Não. São plantas diferentes. São outros cuidados. O cultivo é diferente. Sabe? É bem diferente. A forma de fazer copo é diferente. E varia com um monte de coisa. Bem diferente. Contando que lá na Europa é frio. Existe muita diferença de como transplantar e podar. Aqui é tropical da diferença? Desculpa. Cara, o Mauro tá transplantando um monte de coisa agora no inverno. Lá tá em torno de... Eu cheguei lá, chegou a estar menos 3. Mas agora tava 10 graus. Então, 10 graus lá tá ótimo. Sabe? O problema é na Bélgica. Porque a Bélgica tava perto de 7, 8 graus. Mas ventava feito louco. Então, corta. Corta. É frio demais. E na Europa tava... Desculpa. Na Itália tava um céu azul. Que é frio daí, né? E sem vento. Mas o ar é gelado. Uma delícia. Eu gosto de frio. Pra mim tava ótimo. Cheguei aqui com 31 graus. Tava fresquinho. Ficou 20 dias fresquinho aqui em Floripa. Chovendo direto. Eu cheguei. Ontem ainda deu uma chuvinha. Hoje deu 31 graus. Sol de rachar. E eu suando aqui atrás. Arrumando minhas coisas. Né? Trouxe sol. E o pior é que quando eu fui pra Itália. Tava nevando lá. Quando eu cheguei. Tava tudo acumulado de neve. E já tava com sol. Aí parou. E ficou só sol. Todo o tempo que eu fiquei lá. Onde eu vou. Tô levando sol agora. Meu Deus. Ai. Vamos lá. Sol eu gosto. Mas de calor eu não gosto mais não. O que o senhor aprendeu lá. Será usado aqui com as poníferas? Claro. Aí eu posso usar. Lógico. A aramação eu uso em todas. A forma como eu trabalho as caducas lá. Trabalho as tropicais aqui. Tá? As coisas que eu aprendi lá. É pra usar aqui. É pra colocar dentro do meu curso. Um curso como fazer bonsai. Pra botar dentro de algum curso que eu venha a fazer no futuro. Entendeu? Então é bem assim. Aí o Johnny Walker. Ô cara. Boa noite, cara. Obrigado. Um abraço pra ti, cara. Tudo de bom. Luiz Sardeto. Seu trabalho é muito bom. Estou sempre compartilhando. Obrigado. Obrigado, Luiz. Ivan Veloso. Como eu entendo, o professor também prefiro frio. É. Pô, tá louco, cara. Johnny Walker. Grande amigo gaúcho. Miúdo. Então, gente. É isso daí mesmo, tá? Eu prefiro. Bem, gente. Quem puder compartilhar. Fazer o favor de compartilhar essa live aí. Para o pessoal. Outras pessoas puderem ver. Agora no YouTube está só com 34 pessoas. Então, é uma live que muita gente pode querer ter perguntas para fazer. Então, eu acho que seria interessante a gente compartilhar. Para a gente poder ver também outras pessoas perguntando. Às vezes seria uma pergunta que a gente não faria. Vamos compartilhar aí no YouTube. No YouTube não, né? Do YouTube, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Por favor, vamos lá. Vamos compartilhar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se tem mais, eu fui agora para o Facebook. Vamos lá. Boa noite, Nando. Jamilson. Professor, as técnicas de refinamento, aramação e estilização utilizada por eles diferem muito das técnicas utilizadas por vocês brasileiros como o senhor. Jamilson. Alguma coisa assim, tá? Porque assim, refinamento de coníferas, eles são um mestrezão, né? Porque eles trabalham muito com isso e o material deles é muito antigo já. Então, a gente aqui trabalha pouco com isso. Então, a gente está aprendendo. Pessoas como eu, como antes já foram para lá e estão trazendo, é que estão sabendo como trabalhar dessa forma, tá? A questão de aramação é muito parecida, porém, ela é mais técnica, sabe? Ela é mais técnica, sim. Ela tem mais... Lógico, nem todo mundo sabe trabalhar uma aramação boa, perfeita, onde realmente funcione todo o arame que é colocado. Muitas vezes coloca um, conecta com o outro. E tem várias coisinhas que existem no sistema bom para funcionar. Tá? Então, tem disso. Vamos lá. Mas tem bastante gente já no Brasil trabalhando na forma correta, né? Vamos lá, Evandro Guerreiro. Professor, nessa viagem para a Europa, como vê a evolução do bonsai no Brasil? Comparado com o bonsai... Cara, não existe comparação, Evandro. Porque a gente não trabalha tanto material como o que eles trabalham. Então, é muito difícil dizer para ti, fazer uma comparação. A nossa vontade é grande, mas a gente ainda é muito amador. Todo mundo quer pagar barato nas coisas. Todo mundo quer fazer as coisas aprendendo de graça. Entende? E lá não é assim. Lá o cara quer trabalhar uma planta complicada. Uma planta foda que ele comprou, ele coletou. Ele faz um workshop com um mestre tipo Mauro, com o Salvatore. Eles fazem porque eles querem uma orientação. Mesmo os caras que já são fera na parada. Entendeu? Então, eles investem muito. Eles investem, não é uma coisa só. Até porque depois, se eles quiserem vender, eles sabem que vale bastante aquilo lá. Entende? Ali, dificilmente, tu vê o cara fazendo bonsai de sementinha, bonsai disso daqui. Entendeu? Eles vão coletar coisa grande. Eles vão atrás para ver. Então, é um nível diferente. Não é difícil de comparar aos nossos. Porque parece que o iniciante lá, ele já faz um curso de graduado quando começa. Entende? Eu não vi lá isso, né? Lógico, porque com certeza existe. Os iniciantes têm em tudo quanto é lugar. Mas eu não vi uma coisa como é o nosso. Tipo assim, uma coisa como o meu curso online, completo do jeito que é. Mesmo sendo um curso para iniciante, com todas essas horas que tem no curso disponível para o aluno. É uma coisa que não existe lá. Entende? Lá não tem. O único que fez alguma coisa parecida, mas é uma coisa muito simples. É um outro cara. Entende? Não vou falar nomes, óbvio. De lado de fora. Fez um curso online parecido e tal. Que chega a ficar perto do volume de material que o curso Como Fazer Bonsai oferece. Principalmente depois que eu coloquei as lives. Só as lives que eu coloquei são mais de quase 30 horas. 30 horas de assunto técnico dentro do curso. Fora o curso básico que eu ofereci, que tem 27 vídeos. Então, gente, é uma coisa bem complicada de comparação nesse negócio que fez lá. Tá? Evandro Renato Zonzini. Grande Fabiano, parabéns pela live. Viu, cara? Como é que tá? Tava acompanhando a tua viagem. Já chegou? Viagem show de bola com família. Isso é uma coisa que eu quero fazer ainda, cara. Cheguei em casa, o pessoal ainda tava com o nariz torcido pra mim aqui. Fui sozinho. Mas não tinha como eles irem, né, Renato? Eu fui estudar, né, cara? Fiquei em intensivo de 16 dias. Olha, eu tô com todos os dedos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas dedo... Tá tudo cortado. Tá por causa da armação. Gente, é... Aqui tá tudo doído. Não dá pra tocar direito, não. É tudo doído. Os dedos é tudo doído. Então, é complicado. Mas é... É um absurdo que se aprende, né? Obrigado, Renato. Grande abraço pra ti. O Renato... Não sei se chegou, mas tava no Japão com a família. Eu acho que a última foto que eu vi tava em Paris. Creio que sim. Show de bola. Altas viagens. É uma viagem de bonsai. Uma família fazendo turismo juntos. É uma coisa absurda de bom. Meus parabéns, Renato, pela... Por levar a família pra uma coisa dessa daí. Um dia eu vou crescer e ficar que nem você. Não em tamanho, porque não existe a possibilidade. Você vai ficar ao dobro. Tiago Leitão. Vaso só veio em foto ou abriu a carteira em euro? Peguei os vasos, Tiago. Mas eu peguei vasos lá, mais em... Pedido de alguns alunos que me pediram os vasos e tal. Aí eu acabei comprando uns vasos pra eles, tá? Eu tenho alguns ainda aqui. Mas aí depois, pra alguns alunos que me pedirem, eu mostro. Pra ver se quiser, eu separo e mando. Tá bom? Vamos lá agora no YouTube. Fábio Bento, boa noite. Adílio Toledo, me inscrevi agora. É isso aí, cara. Não se inscreve aí. Tem que se inscrever também no curso. Entra lá no site lá, www.comofazerbonsai.com E entra pra nossa família. Cristiano José, boa noite. Felipe Martinez. Qual o substrato básico que eles trabalham na conífera? Cara, eles trabalham normalmente na conífera com a pômice, tá? Que é uma pedrinha, né? Não sei como te explicar o que é. E a cadama. Tá? Então, é mais ou menos isso daí. É isso que eles trabalham, tá? Não bota, ah, vou botar uma partezinha orgânica. Não tem isso não, tá? É a cadama, ou é pômice, ou eu trabalho com o Kirill. É só... Pedrisquinhos, né? Mas, lógico, são de uma coisa legal, né? Professor exporta o careca. Acabarem com o Fernando. Não, o careca é nosso, cara. Tá maluco. Tiago Poli. Professor, e os outros alunos que foram fazer o curso com você? Também são feras igual você? Que isso, fera não. Eram todos professores, sim. Eram uma professora indiana e um professor de Porto Rico. Eles não têm escola, mas pretendem fazer. Inclusive, a Nupama, da Índia, vai inaugurar agora um garden, uma escola dela. Muito legal. Pessoas muito competentes, tá? Detalhistas, muito legal. Pessoas que eu fiz uma amizade absurda. Guilherme fala, você já usou a cadama? Aqui no Brasil é muito difícil achar. É, nunca usei. Tá? Nunca usei porque, realmente... E não vejo o porquê, sendo que o meu substrato aqui funciona excelente. Né? Gerson Costa. Boa noite, professor. Eu admirava muito o bonsai, mas não me interessava muito. Comecei a assistir os seus vídeos e agora eu já estou até cultivando uns. Parabéns, muito obrigado. Ah, que legal, Gerson. Muito bom saber disso, cara. Muito bom mesmo. É bem isso aí que você está falando. Um monte de gente fala, inclusive, Gerson. Assim, ah, Fabiano, eu fazia bonsai, mas não me interessava muito porque as pessoas tinham o ego muito alto. Na hora de ensinar, não gostava. E falava muito, escondia coisa e tal. E aí, agora, comecei a ver teus vídeos. Voltei e estou gostando pra caramba. Pô, isso aí é uma coisa muito legal. E é real. Tá vendo o Gerson falando aí, ó? É isso que acontece. Isso aí é muito legal. Muito legal mesmo. porque, inclusive, esse tipo de gente confia tanto em mim que acaba entrando pra família da escola Confraria Floripa Bonsai. Vai lá e acaba adquirindo o curso e entra pra nossa turma. Entendeu? José Leonidas Silva. Olá. Sou aqui do Sul. Não perco um vídeo também. Muito legal. Continuo assim. Obrigado, José. Grande abraço, cara. Adriana Almeida. Boa noite. Fernando, você sabe quem foram as referências do Mauro Bonsai? Cara, ele conta umas histórias legais dele. Eu comprei o livro dele. E ele mostra lá. Eu não me lembro agora, mas ele teve Henrique... Não me lembro o nome, que foi um dos professores dele. Então, teve alguns. Muito legal. Muito legal mesmo, assim. Mas o Mauro, ele foi muito autodidata também, tá? E que ele fala que é um talento nato. Realmente. O cara, ele é fera. Tanto em questão em técnica, quanto em questão de artística. Sabe o cara que é rápido, né? Olha, já não. É assim, assim, tá, 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 puxa. Então, é um talento nato mesmo. Eu tive o prazer de conviver com ele, fazendo coisas lá que eu gostei demais. Por causa disso, tá? Tô gostando de ver. Estamos com 49 pessoas agora no YouTube. Muito legal. E o Facebook mirradinho com 20 pessoas. E aí, gente, como é que é? Vamos pegar esse Facebook e começar a espalhar pra tudo que vai ter lugar aí? Nos grupos do Facebook, por favor. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo. Vou dar um F5 aqui. E vamos ver se só 20 pessoas mesmo no Facebook. Vamos ver. Vamos lá. Então, uéu, 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 uéu. O que que tá acontecendo aqui no nosso Facebook? Facebook terminou. Eu acho que o Facebook cortou, gente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Tá ali como eu fiz uma transmissão. Então, cortou o Facebook. Agora eu não sei o que que deu. Bem, vamos continuar no YouTube. Tá legal, né? O YouTube tá bem, né? Tá tudo certo, né? Então, vamos lá. Bem. Eu acho que finalizou. É engraçado. Finalizou o vídeo do Facebook, gente. Não imagino por quê. Porque tá no meu celular. Então, como é que pode ter finalizado? Pode ser só um segundinho que eu vou dar uma olhada para o celular. Bom, então é isso mesmo. Bem, quem tava no Facebook, então, por favor, vá para o YouTube, que o YouTube tá legal. Vou botar aqui só um... Continua no YouTube. Well, vamos lá, então, voltar no YouTube. Bem. O Osmar teve problema com o Face aqui. Tá muito mais estável para mim. É, pois é. Eu acho muito estranho o que aconteceu. Agora eu vou falar aqui para a câmera de cá. Deixa eu até dar uma baixadinha, então. Pronto. Opa. Parou. Então, é isso, tá? Vamos lá, Sadal. Tô compartilhando a live com um monte de grupos. Até da família. Bem que você fez, meu amigo. Vamos compartilhar o do YouTube, gente. Porque o outro lá já parou. Tá? Obrigado. Obrigado, Luiz Sardê. Todo mundo que tá fazendo compartilhamento, agradeço bastante. É. A Andresa tá falando que no Face já tá passando do início. É porque gravou e parou lá. Fazer o quê, né? Aí o Jefferson André fala. O Mauro é muito fera na aramação e estilização. Transforma a planta em pouco tempo. Quem tá pensando em fazer o curso, se matricula. Muito bom e tri barato. Vale muito a pena. Obrigado, Jefferson. No real, é verdade mesmo. Professor, e as floríferas? Tinha alguma? Cara, eu vi sakura. Né? Sakura. Eu vi... Prunos, né? Que são as mais, assim, que eu vi. Tá? No mais, não vi mais nada. Vi várias roseiras no chão. Grossas assim, ó. Com movimento perto de uma igreja. Mais roseira. Aí não dá, né? Mas era bem legal. Leonete. Olá, Fabiano. Um abraço aqui. O Givanildo, da cidade de Cajazeiras. Opa, fala, Givanildo. Tudo bom, cara? Na Paraíba. Me responda se eu deixar raízes podres no meu pré-bonsai. Pode apodrecer toda a planta? Pode, cara. Eu não gosto de deixar nada podre no substrato, porque ali vai ter agentes decompositores, entende? Que são o quê? São fulgos ou agentes, a microbiota que decompõem o material. Então, aquilo ali não é legal para a tua microbiota positiva, que seria a micorrisa, que vai agir de forma positiva junto às tuas raízes. Então, quando tá podre, é interessante tu raspar, limpar, passar uma pasta e deixar saudável. Podridão não é sinônimo de saudável, de saúde. Alguma novidade em ferramentas para a bonsai por lá? Cara, muita coisa em raspar madeira, né? É muito legal. Eles trabalham com ferramentas de várias coisas. Muita ferramenta, muito tipo de tesourinha, de alicate. É um mundo de coisas. Jorge, estou indo para Madrid e quero trazer plantas. É difícil de passar na alfândega? Cara, não é a questão de ser difícil, é a questão de sorte, tá? Se apontar para ti, tu vai ter que mostrar, e se tu tiver de planta, tu vai ter que largar porque é proibido. Entendeu? Um monte de gente tenta trazer. Algumas dão sorte, algumas não dão sorte. Algumas dão sorte, uma vez, outra hora, não vai dar sorte lá na frente. Na verdade, é proibido. Tá? Então, se é proibido, é aquela coisa, né? É complicado de dizer para ti que se pode ou não fazer. Alguma nativa do Brasil? Eu não vi nada, Erasmo. Nativa brasileira lá, tá? Eles sempre queriam ver. Onde eu estava, nos workshops e tal, todo mundo vinha em mim perguntando. Ah, tem bonsai lá no Brasil? Testei, tem algumas coisas aqui. Mostrava algumas plantas no meu Instagram. Mostrava os pitecolóbios. Mostrava a espinosa, mostrava as bugaville, né? E algumas coisas adaptadas. Quem trabalha aqui, os buchinhos e tudo mais, eles gostaram bastante. Porque eles conhecem, mas não muito, assim, né? Não trabalham lá, né? É mal a Azaleia, Satsuki, Florin, em pleno verão. Será que devo arrancar as flores e os brotos? Olha, cara, a Satsuki é para florir depois de maio. Se está florindo agora, não precisa tirar a flota aqui. Não é necessário. O Luiz Sardeto. Professor, tenho um pinheiro negro de aproximadamente 62 anos que adquiri de uma senhora japonesa e faz tempo que estava sem manutenção. Estou receoso de mexer e mexer nas raízes. É, eu também estaria. Tem que saber o que está fazendo, Luiz. Tá? É complicado, tá? Primeiro, tem que ter uma base bem forte de bonsai para começar a mexer com pinheiro, tá? Então, grande parte dos meus alunos que tem pinheiro e falavam isso comigo, eu dizia para fazer o curso primeiro, o curso online. Porque tem que ter a base. E depois, sim, tu pode fazer daí um curso de pinheiro. Aí eu tenho até lá na loja, na fujibonsai.com.br Tem lá, se quiser, pode até comprar por lá o meu curso de pinheiro negro. Aí a gente marca o horário, tudo. A gente tem que fazer pelo Skype daí, porque daí é de um a um. Eu não faço para muita gente o curso de pinheiro. Tem que ser de um a um daí. Tá bom? Mas é, tem que ficar ligado mesmo. Tem que saber porque o pinheiro negro, ele tem todo um porquê de cada coisa que for fazendo. O Guilherme falou aqui, eu ainda quero fazer o curso pinheiro negro. Pena que isso está muito acima do meu orçamento. É mesmo? Pena. Mas então, Guilherme, pode ir lá na loja, tem como parcelar, cara. Se tu não investir, tu não vai crescer, não tem jeito. Ivan perguntando se eu vi amendoeiras por lá. Não vi, não vi, Ivan. Não vi nenhuma. Pena, né? Mas é isso daí. Mais uma aqui, Erasmo. Professor, se possível, faz uma live ou vídeo falando sobre a espécie murta de cheiro. Parece ser uma boa espécie. Não, a murta de cheiro não é uma boa espécie. A murta de cheiro, Erasmo, fala, é aquela murta que é o jasmin laranja, né? Se for essa, ela não é uma planta muito fácil para fazer bonsai. Ela dá, geralmente, galhos para cima. As folhas são longas. Ela dá muita praga. É uma planta que não é adequada, principalmente, para o iniciante. Tá? Tem várias plantas. Porque a folha da murta é aquele talo com um monte de folhinha. Ela é uma folha composta. E fica grande. Então, é meio complicada. Ela não é uma planta que seja adequada para fazer bonsai. Tá? Tá bom, Erasmo? Gente, muito obrigado por estarem comigo até agora. Já são nove horas. Ficamos uma hora falando sobre o bonsai na Europa. Quem aproveitou fazendo as perguntas, fez. Um grande abraço. Quem puder, por favor, dá uma olhadinha lá no canal Como Fazer Bonsai no YouTube, que acabou de fazer 10 mil participantes. Muito grato a vocês. Muito obrigado. Quem não conhece ainda o curso Como Fazer Bonsai, entra no site para dar uma olhadinha comofazerbonsai.com que é um curso que está levando bonsai para o Brasil inteiro. Está levando bonsai para Portugal. Estamos conversando, fazendo uma família gigante. Temos o grupo VIP, onde conversamos todo dia sobre bonsai, exclusivamente. Muito obrigado por estarem comigo até agora. Quem estava até agora. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Felipe pergunta a estrutura do evento. Sim, estrutura gigante e muito bem organizada. Um absurdo de um amigo que eu fiz também lá, presidente da associação lá, se não me engano, da Bélgica, o Christian Voss. É um cara que fez uma coisa maravilhosa lá. Fuso horário trocado. Eu também... Eu estou ainda me adaptando aqui. Era só três horas, mas só que quando eu vim para cá, aí caiu o horário de verão, ficou quatro. Então, toda a vida abrindo a boca aqui. Valeu, obrigado por estarem se importando com essa experiência, que é realmente bacana, tá? Boa noite para todo mundo. E quarta-feira que vem a gente está junto de novo, fazer uma live técnica daí, tá bom? Alguma coisa que vai entrar para o curso. Vamos fazer bonsaios. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. E até amanhã, porque amanhã tem vídeo no canal. Todo dia tem vídeo lá, tá bom? Um grande abração.